Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Davi Lima e seja bem-vindo ao nosso canal. Nós somos do BES VW Garage. Hoje nós vamos trocar a buzina do Golbola, né? Então eu trouxe aqui hoje uma buzina que nós acabamos de comprar, acabamos de receber aqui. Uma buzina famosa Paquerinha da Bosch. Uma buzina muito boa. Já tive ela em outros carros. E essa buzina aqui é a que hoje eu vou colocar no Golbola. A buzina do meu carro está muito ruim, está muito ruim. Eu vou mostrar para vocês como é que ela está. Vou entrar aqui no carro. Vamos ver como é que está essa buzina. Vou adicionar aqui a chave. Vamos buzinar. Olha que ruim essa buzina, hein? Vou pôr até a câmera aqui mais perto. A buzina é muito ruim, pessoal. Então vamos colocar essa paquerinha e vamos ver qual vai ser a diferença das duas. Beleza? Então vamos lá. Vamos fazer a troca então da buzina. Mas antes eu gostaria de pedir para você que se inscreva no nosso canal, ative o sininho e dê um like no nosso vídeo se você gostar dele, tá bom? Então siga lá a gente no Instagram também, tá bom? Nosso Instagram é bes.vwgarage, beleza? E acompanha a gente aí nas nossas novidades aí do canal, tá bom? Vamos lá então, pessoal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom pessoal, essa aqui é a buzina nova, são duas peças para formar o conjunto e ter um bom rendimento aí na hora de disparar a buzina, tá? Então o que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que interligar as duas buzinas, né? Vou ter que ligar o fio positivo e negativo aqui e aqui, nos dois lados. Então eu vou fazer esse serviço agora para a gente poder ligar lá no carro lá, tá bom? Eu já vi gente que coloca a buzina junta, as duas, né? E moto também usa junto e já vi gente colocar os dois lados assim, separados. Eu vou colocar junto, as duas encaixadas em um lugar só, né? Interligar, até porque gasta menos fio também e também acho que não interfere em nada. Então eu vou ligar ela a buzina e a gente vai fazer junto isso daí, tá bom? Vamos lá então. Aí eu arrumei um pouco de fio aqui ó, fio preto, fio vermelho, vou fazer o negativo e o positivo, e também terminais para colocar nas pontas para poder ligar aqui. No caso, é este terminal aqui ó. Vamos colocar no fio e fazer as ligações. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, pessoal, fiz aqui dois rabichinhos, ó, fiz aqui, ó, dois rabichinhos com terminais nas pontas, pra gente interligar aqui na buzina, vamos fazer essa ligação agora. Já interliguei aqui, ó, tá, então, só pra te mostrar aqui, vermelho aqui, vermelho aqui, preto aqui, preto aqui, tá, não tem lado definido, olhei aqui, não tem nenhum lado definido, também olhei no manual, não tem nada indicando também, então eu acredito então que qualquer lado aqui não tem importância, então eu liguei no lado direito vermelho, lado direito vermelho, lado preto, lado esquerdo preto, lado esquerdo preto. O que que eu vou fazer agora? Eu vou descascar o fio aqui, descascar aqui, ligar os dois polos que vem lá da buzina, do acionamento da buzina, tá? Então, a gente vai ligar os fios aqui bonitinho, pra depois fazer a instalação lá no carro, beleza? Vou mostrar aqui, ó, descasquei os fios mais ou menos aqui, ó, nessa posição, pra poder vir com o fio que vai dar o sinal, aí, vai dar o funcionamento, tá bom? Vamos ligar aqui. Já descasquei aqui, ó, dois fios que é onde eu vou ligar lá. Olha só, pessoal, já está ligado, ó, viu como é que é aqui? Já interliguei com esse fio aqui que vai vir lá do sinal que vai acionar a buzina, tá? Agora eu vou isolar aqui, passar uma fita isolante. Você pode passar uma fita isolante, você pode passar uma fita de alta fusão. Ambos ficam legais, tá bom? Se for usar uma fita isolante, é claro, usar uma fita isolante de boa qualidade. Pronto. Passado a fita isolante, ó, tudo isoladinho, tudo bem feito. Agora vamos instalar a buzina lá no carro, beleza? Bora lá. Pessoal, essa buzina aqui é a que estava no carro. Essa buzina, ela estava aqui, ó, ela estava instalada desse jeito aqui, ó. Só que aqui eu não acho que é um lugar adequado para uma buzina, até porque aqui fica todo o radiador, né? Então não acho que fica legal colocar aqui. Aqui tem aquela proteção, né, que está aqui, ó, proteção, né, que a gente coloca para fechar aqui e a buzina estava aqui dentro. O que eu vou fazer? Eu vou adaptar ela aqui, ó. Vou colocar ela aqui e tem um outro buraco aqui. Eu vou tentar adaptar ela num desses dois aqui. Vamos ver onde vai ficar melhor. Vou fazer a instalação, né, e vou mostrar para vocês como é que ficou no final, beleza? Olha só, pessoal. Coloquei o parafuso aqui, ó. Ele pegou uma rosca aqui direitinho. Esse parafuso, ele pegou a rosca certinho aqui, ó. Então eu vou encaixar as buzinas aqui, né, e vou colocar a porca para finalizar, né? A porca está aqui, ó. Vou colocar a buzina aqui e vamos finalizar com a porca. Vamos ver como é que vai ficar, beleza? Bom, pessoal, já está instalado ali, ó, a buzina. Eu coloquei esse fio aqui assim, para ele não ficar pegando nessa barra aqui, ó, que ele estava meio grande, estava pegando a barra. Então eu passei ele aqui para cima. A ponta do fio está aqui, ó, que a gente ainda vai ligar. Eu vou ligar nesse fio aqui, ó. Esse fio aqui é o que é o da buzina, né? Só que eu vou ter que passar esse fio para o lado de lá de novo, para poder... Ele está aqui, ó, para o lado de dentro do radiador. Vou passar aqui para o lado de fora, para poder interligar tudo, né? Fazer uma ligação mais bonitinha, né? Deixar um negócio bem legal, né? E aí a gente poder testar a buzina. Vamos ver como é que vai ficar. Bom, pessoal, já ligamos tudo. Eu passei o fio ali, ó, pelo cantinho ali do... Do reservatório de água. Mas ficou bem ligadinho, ficou tudo certinho, ó. Fechei aqui de novo, né? Então agora ficou bem ligado. E vamos agora para o teste do funcionamento da buzina. Vamos ver se ficou legal. Aqui. Opa! Ficou legal, né, pessoal? Buzina funcionando direitinho. Então aqui está tudo certo. Buzina trocada. Então é mais um item aí, mais uma dica aí que eu dou para vocês aí. Buzina paquerinha da Bosch. Mais uma etapa concluída. Mais uma dica aí que passamos para vocês aí sobre a buzina, né? A buzina paquerinha da Bosch, tá? Aconselho, é uma buzina muito legal, uma buzina muito boa. Bem barulhenta, né? E... Então por isso eu peço para que você se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para você receber notificações de novos vídeos. Acompanhe a gente aí, tá bom? Vamos ter várias dicas, tudo que a gente for fazendo nos nossos carros. Aqui a gente vai mostrando para vocês, tá bom? Vai passando as ideias. E fique conosco, tá bom? Um grande abraço. Fique com Deus e tchau! Fique com Deus e tchau!